Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Onde eu vou estar fazendo o campeonato do Digimon de Card Battle Estou aqui para enfrentar os últimos 3 competidores E no episódio anterior eu tinha feito um pedaço daqui Ali depois eu fiz outro pedaço Enfim, o que eu vou começar fazendo Eu vou usar Vou começar já Descaralhando com o Charge Terminal Usando todos os possíveis E depois usar os 3 em sequência Que aí depois se aparecer um, apareceu É importante ganhar a primeira Bem, mas aí agora eu também vou rezar para que pelo menos apareça Um... qual o nome daquele desgraçado? Ah, apareceu já Summon, Summon, Angemon Ih, essa carta aí faz o que mesmo? Ah, eu acho que ele vai jogar fora Uma carta minha ou duas Não, não sei o que essa carta fez não Mas talvez tenha pego uma do deck dele Botado na mão Pô, é isso Já fechou já meu bonde Um grupo bom Agora só esperar para fazer a armação O único desgraçado que eu tenho É o Angemon Ih, brabo, hein 3 Groumon Vou tirar um E agora vou botar esse trio aqui Bonito Tei Tei Oh meu Deus É um dia vai ter... não deveria ter colocado não, né Bem mole Ih, morreu É... é... mas então vou... É, ele não tem mais nada para usar Então acontece Então só usa esse Summon, Angemon Na verdade não sei se ele tem mais nada para usar Ah, pô, mas é mais um só É... eu vou tentar aumentar o HP dele E ver se ele sobrevive Que eu não sei quanto de dano essa porra dá Ah, de boa Dá 30 de dano Então é isso aí Primeira rodada vencida Sem combate Mano, eliminei todas as cartas dele antes de eu começar Então já fiquei na vantagem Agora... Vamos lá ver o que... Esse aqui vai nos dar Que é o último, né Eu fiquei feliz dele ter aparecido aqui Opa Muito bom, hein E eu vou usar isso aqui em cima do negócio dele Cancelar o cancelamento dele Tá, isso aqui dá 30 Eu vou jogar essa carta fora aqui Porque essa carta é muito poderosa Pô, ela volta você com o baralho inteiro na mão É... e falta também eu pegar mais um Devimon com o meu bolso Agora vai ficar subindo os Poder deles vermelho ali Vou botar minha trinca bonita 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 Ih, só tem um, cara Ah, então... Ah, então... É... É... Então, é... o meu Devimon vai morrer Mas aí não tem mais nada pra usar Então, foda-se Dava pra ter tirado mais um Digimon dele Mas aí não tem As duas... Os dois rounds foram... Ganhar... Ganhar... De W.O. Porque ele não tinha mais o baralho Quando começou a batalha É isso aí Agora vamos pro... Nível prata Vamos lá Será que ele é forte? Deve ser, né? Tá, como é que vai ser? O baralho bonito O que isso faz? Mr. Gate Ah, isso é do meu Deck Ah, do... Tava achando que ela daria a mão, mano Aí dava desespero Já eu falei Fodeu Perdi o meu baralho inteiro Caralho Quanto Summon Nem tem como usar tudo isso Nem tem como usar tudo isso Vou pegar um desse aqui Vou pegar dois dele logo Acabou Na verdade vou usar ele Aí agora que ele vai usar o negócio ali Vou usar esse aqui Pra poder usar o outro Pegar o outro no caso Espero que ele não tenha mais nenhum desse negócio de... Ah, não tem Isso aí é me ferrar Essa carta manda todos os Digimons Azul de volta pra mão Mas eu não tenho nada Para Para Não tem nada pra colocar nome Eita Acho que pelo menos ele tá sem nenhuma carta na mão Vou usar isso aqui Mais um desse E mais umzinho Só pra Se desse pra usar O outro ele não usaria Mas não dá Eu vou remover um dele Só pra garantir Que eu tenho certeza Se eu Se dá pra eu ganhar Prontinho Mais uma vitória Eita O baralho tá Fervendo Vamos usar esse Charge Terminal Ih Já vai dar bom Já Já vi que vai dar bom 4 Devimon no bolso 5 Devimon no bolso O que vai vir Então Agora nem sei o que eu pego Mas eu acho que vou pegar Isso aqui Vou botar eles 3 Ui Tirar 1 Tirar outro Agora vamos ver o que ele vai fazer Essa carta volta tudo pra mão Essa carta é perigosíssima O que você vai fazer agora? Vai deletar um bicho meu? Ah não Bota no seu lado É Vou ter que começar A botar Minha escolha de volta Aqui Tá Talvez eu consiga ganhar Agora eu tô começando A ficar em dúvida Eu vou usar isso aqui Pra Caso tenha Um próximo round Mas se não tiver Melhor ainda Puta que pariu Para Para que eu usar essa carta agora? Ou você vai botar um bicho muito Ai Desgraçado Talvez eu perca agora Não Não Dá pra ganhar ainda Ou vai dar Ah não Fiquei com 1 de HP Ganhei Uh Deus é top E você é muito bom Agora vamos para o duelo final Com o rei de Vermonha Vamos lá Que tipo Eu tinha feito Eu já venci ele uma vez Eu vou vencer a segunda agora Porque ele vem que fica mais forte E pô No primeiro Como eu demorei muito pra fazer Eu fiz um pouco antes de começar A segunda vez É Pô Tava Pô Muito chato Tava complicado Ah Essa carta aí Escolhe uma carta negra Para ir para a mão dele Entendi Pô A baralha Dá uma merda Sinceramente Se eu vencer Eu ia ser na cagada É só porque O cara não tinha mais nenhum Nada para jogar Realmente não tem mais nada Não Escolha seu Digimon Literalmente seu Digimon Caraca Quanto Ah e está sem mais nada no bolso Então Então é isso Dá para ganhar Se Fosse Um Back de Vermon Não daria Mas Com o de Vermon Normal Cara Se eu ficar Com 48 de HP O meu vai para o de 28 É Eu vou nem usar a última carta Que é bom Que eu economizo Fica no deck Vamos lá Agora Se eu ganhar É a partida final Normalmente Meu baralho Não instalar As mil maravilhas Vou usar isso aqui Vou usar o counter E eu vou usar O counter Vamos ver o que você tem Nesse baralho aí Querido Peraí Ih Nem sei qual Dela Essa aqui Vou botar todas as cartas Que não são pretas No lixo Vou jogar essa aqui Essa aqui é que sempre me ferra Deixa eu ver Todas as minhas cartas São negras Então Pode usar A vontade Eu vou ter aí Uma Trinca de Devil Moon Tirar o dele Ver o que ele vai fazer Ah Querendo deletar o meu bicho Né Que dico Não E nem deletra Ele tira o AP Não o HP Ah De todos Eu tinha que ter esperado Então Pra colocar Na verdade Não Eu tô com o HP maior Já Eu já ganhei Então é isso Ganhei Uma grande vitória Aqui De lavada Por 108 de HP A mais O Rei Dos Divermons Rei dos Divermons Você venceu O meu Último Baralho Caralho É Pra criar Um Baralho Mais poderoso 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 Não poderosa Ah Não vai me dar nada Não Porque tipo Antes ele tinha me dado Algum item Aí Achei que ele ia me dar Mais alguma coisa Agora Mas ele não me deu Não Mas Enfim É Agora Não sei nem Se é por aqui Não é por aqui É Agora Eu preciso Achar o meu Rumo Em direção A cidade De Seiryu No Mundo de Amaterasu É Já cheguei aqui Na Kicking Forest Tem algum Canto aqui Que vai pra lá Acredito eu Opa Uma saída aqui Foi Praticamente Ao norte Pegando pra direita Ali South Pô Amaterasu Era tudo Que eu queria Ah É Mesmo lugar Que eu já saí Daquela vez Nossa senhora South Cape Ih Estou longe Ué As pessoas Já voltaram Normal Que isso Ah Então Deu certo Então é isso Deu certo Acho que nem Precisa voltar Lá Mas Enfim Eu vou Finalizar esse vídeo Por aqui Já estou com Muita vontade De mijar E Já Tá longo Pra caramba Esse vídeo No próximo episódio Já vou estar aparecendo Lá Na cidade De Seirio E vejo O que eu faço Porque eu acho Que ali É a reta Final do jogo Vai faltar Tipo Pouquíssima coisa Pra finalizar Então Vou finalizar o vídeo Por aqui Até o próximo vídeo É nóis Pouquíssima coisa